Música 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 Estamos sem ter Terroristas For the win Queria experimentar a minha arma Qual a arma A comprei agora A USPS Guardian Original Farid E é sério 5 5 Eitar Bem fios Original Farid É a única que tem original Farid No, então eu queria comprar A1 Asimov Lelo... Shut up Música Música Jardine ULRE FIIII!!!! IGOR Música Música Shut up Ai, agora viram Ah, tu gastei mais imov Hello Quem? É esse filho da puta que está a falar Quem é que está a falar? O Paulinho Ah, é o Paulinho, não fija o mate que é para ficar com a coisa dele Porquê? Agora está aqui outra no chão, e atrás da porta Este é mais imov E há, há vários É porquê, não? É boa da ficha Deixa-me ver, caralho Olha aqui Traz-te aí, caralho Aonde? Aqui, caralho És tu este Toma Imagina esta merdinha de AWP É muito fixe, mano É muito fixe Existe? Existe Um cara que tem ganhado em Fallout 2, é o que esta merda Por acaso é brutal arma Boa da ficha É boa da ficha É boa da ficha É boa da ficha M4 são todas, caralho, boa da ficha Ah, agora já não tenho lecra Já não posso usar a minha técnica Eu espero que vocês tenham um microfone para colar Ok, ok Mas ele deixa os garetas duplos Tá, 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 tá É ruim Escava a c... Se Deus quiser Ui, estou a flashar no entro Não, cara, não fique parados na porta, cara Não, meu Porquê é que fazem bloco? E aí Só de mim Isto não é isso Talha meio na ponta, caralho Vi ando, vi ando, vi ando Vi ando, vi ando, vi ando Mata, caralho Bomba, espec O que é que manda este redshot? Ex. Gostar na base do chuteiro. Se consegui, André. Era chinar o futeiro da podreta? Olha aqui, olha aqui. Só tem 20kg, mas é bonita. Troca aí André, é só para ver. Só quero ver mesmo. Está cá, atrás de ti. Não é a guardia, não é a guardia, não. Toma. Bala outra vez. Fora. Manda-lhe o chuteiro, não sei como. A ti estáis já ligados. Mas tu é o caso de corteiras, não é? Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado por cima em casa. Estou ligado por cima, mas eu tenho um laranja. Estou ligado por cima. Estou ligado por cima! Estou ligado por cima! Ai jesus! Só lhe dei um tiro! Ai jesus! O casco é a granada! Oh mano, não fico assim chateado? Não fico assim? Estamos baixo, estamos baixo! Chora, chora com a mina! Olha a boca! Chora, chora com a mina! Chora, chora! Primeiro estava da alta! E eu agora com as coluna 5.1 Isto agora é outra coisa! Olha os 3 em fio! Estou tão bom! Digam lá que eu não sou bom! Eu acho que vai merda! Granada! Molotov! Estou a matar tudo! Chupa haters! Ipa! Preciso matar a Boesco para ser especialista desta arma! Ai o que caralho! Oh! Oh! Por favor! Por favor brune twinks! Chora, 4 em fio! Eu não sei que estás agora! Está sem comida caralho! Para negar! E o Andre já morreu! E estamos no 4 em fio! André foda-se Tshhh Meu deus Meu deus 4-0 Eu morri caralho Estrego agora as 4-2 André Mas acredito a 4-1 Será que é a segunda vez que tu morres? Ou foi meu sei que nem Grenade Estarei um grenade Caralho Eu tenho certeza Não, não, não Ah, um on-site, um on-site, para 26 Ah, não, não, não Jesus! Meu deus, pute-se Tem uma meia de chate e tu levou outro esquive? Eu levou outro logo assim, garregada Vamos junto agora Coitado, homem É É É É Ele também está a ser carregado por mim Por isso É Cuidado É Eu vou agir Eu vou agir Ah, estamos nos acompanhando aqui Olha, on-fam e chute Especiale Especialmente Tem um Especialmente E aí não fazes nada Twink se foda-se Ai que filha, tá mas olha o que? Estão-me faz o médico, estão-me faz o médico O que? Eu é que matei, tu escargaste um carregador Foda-se calma Eu dei um spray, eu dei um spray Isto aí me estás vendo e spray Foda-se Isto Targonai, meu Deus Vai te foda-se Um gás não conseguia cobi nada, eu vou te confiar Tens que dizer para a gente escalar Twinks, compra-me aí um barretas Dargonai, compra-me aí umas barretas, faz favor Umas barretas Estou aqui ao fundo Eu quero as barretas Eu quero as barretas Eu quero elas O que é delas? O que é delas? A minha skin é mais gira O Dargonai Chupa lá Faz o que? Faz Bison É um PCS, eu jogo isto É o mais imó É o mais imó Caralho, desculpa Tags for headshot Sorry, sorry Mas eu vou rolar Até te borrares tudo Não vamos nos fazer todos? Mesmo Temos de ir para o A Por aí o Jorn conseguimos entrar Já está aí a puta toda armada Vambora, foda-se Vamos para o A Roque, roque Desculpa, desculpa Vamos pelo chão Vai, eu vou ficar aqui O que? Eu estou aqui Espera Ainda te acertei Foda só Oh Pix Behind you Para de dar friendly fire Pix Foda-se Oh mano é de foder É só um crick cara Eu recuei Quero para ele Este Pix Ele passou à minha frente Estava a disparar Ele levou um bocado de tiro Olha, comprasse Mas não mate Nem mate Eu Não sou um bocado de pipoca Não é nada Não gostas de pipocas Gostas de pipocas? Gostas de pipocas? Já dragotei Por que? Agora Isto tem pipocas Olha, olha mais pipocas Pipocas de caramba Jesus Mas não é por mal Tem que ter este à frente Estava a disparar Olha Olha Está tudo a romper Ah, morri de granada Ah, morri de granada Ai Jesus Passor, foda-se Estão os 5 vivos Estão os 5 vivos Estou a disparar para os ratos Estão os seus Escuta, escuta Lado esquerdo, Twix Qual Twix, caralho? É este tu Desculpa, cabrão Estás a quanto? Estás a sair Ele está a sair Vem outro, outro, outro Vem outro, outro Vem outro Onde é? Tu és uma nota Estava a sair Tu? Eu não o vi, caralho Eu disse, vem outro Estava na câmara de aula Estou a ver E não sei o que fiquei para tu matar. Ah, olha, tirei-lhe 75. Tu nem o tiro a tratar-te. Não o vi. Ah, chupa, Hitler. Vinícius. Para que essa merda? Isso não faz sentido o que estás a dizer. Porquê? Sabe o que quer dizer? Sabe o que é o Vinícius? É uma pessoa que testa a outra. Prontos. Então, chupa, Hitler. Eles testam por causa do que é bom. Não. Tu ouve dizer chupa, Hitler. Ele testa-te. Prontos. Sabe o que é? Calma, meu. Eu sei o que é que faz sentido e o que é que não faz. O gajo passou por mim na smoke e nem disse nada. Eu nem vou para lá. Foda-se. Não me morro, caralho. Oh, senhor. Por isso não me deis um tiro. Olha, está engajado no meio. Cuidado. Onde, André? Foda-se. Isso, denuncia-te. Cuidado, deve ter sniper. E esta skin é toda, André? É. Quem é que te deu? Ninguém. O ritmo mesmo que compraste. Foda-se. Está no mid. Vai avançar. Dispara! Quão viste? Probecez. Tc. 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 Oh meu Deus! Oh meu Deus, tão bom! Foda-se, futeu-se. As vossas reações é zero. Quem é? Tira-lhe de sete de vida, vai-te foda-lhe. Oh André, chupa aí, então. Vamos tomar com uma granada na base, afinal. Vai. Tirei mesmo para isso. Deixa o seu saco, deixa o seu saco. É que o maricóio, caralho. O maricóio, a ver se dá a dano. Estavas a não chegar a dano. Quem é que não tem essa merda aqui? Fui, eu tava a tentar soltar ele. Eu vou ver. Vai, é bem, caralho. Eu vou. Vai, que tu aqui, tamai. Oh, esses garços são os maiores. Foda-se. Foi imaginada, meu, foda-se. Pode ir te vida? Dei, tu 37. Aí é mais. Certo e cai, eu te mano. Este garçolizava em com a base. Certeira em base. Estão em base. Iante. Estão em base antes. Aqui é outro... Eu nunca era em base em base na base. É 나. Ele, cara. Ele, cara, sai não. Eu não consigo deьir. Noi, perde. O que você quer dizer? 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 Não, vai ver se não fica em primeiro nesta ronda. Twix! Quem é que está em primeiro André? Bem-me parecia. Estar em primeiro não quer dizer que estejas a carregar? Não, estou em primeiro só porque estou já mal. Vou dar cedo, desculpa lá. Eu acho justo. Comer a tua mãe. Como é que ele sabia qual estava? Explica-me. Ainda há seis pessoas. É? Fala-se vou dar a resto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria, mas a minha mãe não deu. Meu pai não quer a minha mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos atrás. Vamos para o meio que eu já matei o AWP deles. Vamos lá. Silvio, você não tem estados excelentes. Ei, outra. Foda-se. Vamos lá. O que você diz? Foda-se. Você não tem estados excelentes. Não tem estados? São campeões. Olha esse cara. Olha o meu. Olha esse cara. Acaba-te comigo, cabrão. Só quero que te mostres a cabecinha outra vez. O Dragonair está lá, cara? O Dragonair, espera aí. Se tu morres, já vem de tudo. Então despacha-te. Espera. Matei flechado, ó palhaço. Ai, WTF. Puta de timing, ó Ruben. Sabes quando as pessoas são prós, pá? Foda-se. Foda-se. Vou buscar a bomba. Chute, retard! Chute! É meu, olha, o gajo está na minha e o meu. Gasta a sur, o gajo está a sur, caralho. Shape 20 HP, man. Onde está a bomba? Oh, mano. André, põe-me bomba, caralho. Foda-se. Dois otários. Foda-se. 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 Dá para matar cinco gajos. Tumba, mas não é o meu escor. Foda-se. 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 Por amor de... Por amor de God. Por amor de God. Foda-se. Foda-se. Agora vamos ganhar. Estamos a botar aluguel. Roubei-me a silma a matar o inimigo enquanto estava afetado pelo meu flash. AWP, tu e que se compra ai para o pai. Como? O que é que queres tu? Como? Um SG. Queres que ir? Um SG? Um Pulse? Sim. Vai-te foder. Foda-se. 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 Esta pera aqui estraga tudo. Oh, está recolhado. A pera é brutal. Temos um fó. Acho que está no sítimo. Foda-se. Twix. Chupa-me o escarão. Caralho, nunca ia perder este jogo. Ah, mas vais perder tu André. Sozinho, contra o novo, é foda-se. Ah, é não é? Vamos, vamos, vamos. Oh, não é muito bom. Oh, não é muito bom. Eu tenho a segunda vez que este vez manda um single assim, do nada. Oh, mano, não fui. Oh, foda-se. Se eu sei. Olha, manda um tiro só ao roubo. Behind-a-behind-a. Olha, vejo. O cara chegou aqui e tu me bateu. Opa, desculpa, não consegui mais. Foda-se. Vou roxar. Vamos jogar da loopy, caralho, só. Não, Twix. Eu sou uma merda, mas que se foda. Mais vale jogar eu. Ah, vamos raspear num par e acabou. Ah, não. Vou roxar da loopy. Não, meu, Twix. Fica cá atrás. Vou preciso matar-me. Mas mata o Atama. Eu vou roxar da loopy. Vem para a unida. Vem para a unida. Vem para a unida. Bom trabalho, Twix. Ah, ele morre. Tu morriste, Andrei. Meu Deus. Oh, tu com o bote, tu com o bote. Twix. Sorry. lagare. Ah, mas também. Foda-se, Andrei. Que merdeus. Tens em cima, Ron, na janela. Olha, eu venho para ai, vi o Tumene. Dois stairs. Ahm, aperta o Tumene. Ahm, aperta o Tumene. Um Tumene, um Tumene. Tumene, pronto. Pois é melhor. Não usa a W, puto. Não matei os gajos, cara. Não matei os gajos, cara. O DALF, caralho, feda, puto. O DALF, caralho, feda, puto. O DALF. O DALF falou assim, né? O que é que ele disse? O que é que ele disse ao André? André, o que é que ele disse? Disse o DALF. Mas caiu da tua equipa? Não. O que é que é isso com o DALF? É boa... Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. A letra é boa parte, mas... É tipo... Tá. E A é bom sozinho, B. Good job, team. Meu Deus. Que lindo, mano. Ai Jesus. Ai cara, meu Deus. Bora. Short. Help. Come on, please. Não. André, André. Tá aqui. Foda-se, eles falharam mais tis, qual que se faz? Casi 54 dala. Foda-se. Tu meteste a minha frente André? Eu? Não. Sim. Caralho, lhe matei dois, lindo. Azores. Vamos fazer um comeback agora. É né? Bora lá. Olha, está a conhecer a minha garganta, coitado. Eu vou roxar. Olha. Vais roxar? Tu não rox, caralho. Tu não rox, não. Eu vou. Eu vou. Vais lá no que? Vamos lá no que? Ai, é bom jogo. Vão todos B, foda-se. Sai que eu vou roxar. Agora vou atrás, tio. Eu acho que tu me mataste, eu mato. Erro bem longo, erro bem longo. Já estou aí, Reitor. Erro bem longo, caralho. Ca... Engaço forte, cuidado da rompa. Estou longe. Cala-te ao piso. Eu vou completar a bomba. Bom jogo. Tweak-se. Dois jets, meu. Report. Oh, mano. Não percebo. Ainda não acertei dois tios. Dois tios. Não, a sério. Reporta o gajo. Hacks da mira. Sem tarde. Dois jets da cava. Isso já anda, isso já subiu. O mesmo. Segunda. Vão lá. Onde, é tu? Não vi um caralhinho. Filha da puta. Contrarem-me o bote, caralho? Sério, não me digas Caralho Puta-se, que me borrei E agora já dá pra nada Jesus Coça, coça Meu Deus Tanto nada, André, pelo amor deus Agora eu vou rechar do shotgun, vara lá, vara lá Vou rechar mid Só para o nojo E vou fazer pentakill Vara lá, pão É o pentakill ou o almoço-te? Vou dar uma chinada no bot para dar sorte Ui Jesus, já morri, não deu sorte Eu passei Eles vão short Eu estou com o bot Eles vão short, vão short Chupa haters Tumba haters Vamos dar um carro Vamos dar um carro A Goose Goose E é isso, vamos ao comeback Flashback Agora já é tarde filho, quero fazer o combo Não, eu já me empatar André E é? Tens dá uma chamada no bot Foi esse truque Tá aqui então meu Cuidado o bot também Toma André Deploying Flashback Deploying Fire Ai, já estão a controlar o bot, querendo Tá com a lhe vida Não, não, não Não sei Não, não Não, não Joguei mal pra caralho, foda-se Eu não consegui controlar o Dark Knight, porquê? Eu não consegui Eu não consegui Pedi controlar o Dark Knight, mas não consegui Esses foda-se Não, não sei Ou poderia ganhar a outra sala, mas... É, eu não pegava... ... 3 os randos Quer assim, eu... O que? O que? Garganta funda, isso é comigo? E dar ele me rank nie percebeundi Alho Que garganta funda esta? Tu é que sais fazer isso, Twix? Puta que fava Eu pude a tua mãe, meu caro